Bruno, qual é a relação do Superman com o americanismo? Ele já foi considerado um personagem socialista? Bom, o que é o americanismo? O americanismo é uma auto-idealização dos norte-americanos, dos estadunidenses. Então, como que eles se veem? Quais são os valores que eles prezam? O que eles acham importantes? Como eles se veem como nação, como povo? Isso, de modo geral, a gente pode dizer que é o americanismo. Tendo dito isso, você tem alguns traços desse americanismo. Qual que é o principal deles? O sonho americano. E qual que é o sonho americano? É a ideia de que os Estados Unidos são uma terra prometida, uma terra ideal, pra quê? Pra que você realize suas potencialidades individuais. Então, é ali que, trabalhando, uma coisa bem burguesa, por meio do trabalho, eu vou realizar minhas potencialidades e aquela terra é propícia pra isso. Então, esse é o sonho americano. Eu vou lá, eu vou vencer. Eu vou realizar todas as minhas potencialidades como indivíduo lá, porque é o lugar certo pra isso. Lá é um lugar abençoado pra que eu realize essas minhas potencialidades. Dentro disso, você tem vários outros elementos. Por exemplo, democracia. É um pilar do americanismo. Progressivismo, né? Um certo, uma certa noção de progresso, né? Um certo até, a gente poderia chamar de liberalismo, nessa crença também, o trabalho e tal. Liberalismo, você tem também, dentro do americanismo, que a gente chama de American Ingenuity, que é a engenhosidade americana, né? Então, vamos lembrar também que um dos poderes do Superman, bastante presentes durante a Era de Prata, e um pouco esquecido às vezes, é a superinteligência, né? E tem uma superinteligência ali. Então, o Superman e, de maneira geral, todos os heróis, eles são uma materialização do sonho americano, né? São indivíduos extremamente poderosos ali, que estão realizando suas potencialidades, protegendo o povo americano, mas, de alguma forma, eles representam esse sonho, né? Durante as histórias, ao longo do tempo, esse americanismo, ele vai mudando, né? Então, o que é o americanismo na Era de Ouro? Você tinha bastante a questão da verdade pela ciência, e a questão do sistema legal, né? Do Superman, submeter os vilões ao devido processo legal. Na Era de Prata, aquilo que eu estava te falando, ah, é você casar, você poder participar do consumo, ter filhos, uma esposa, né? O modelo de consumo também, né? Você tem uma casa, você tem todas as quintilharias que uma casa tem que ter, o carro, então, isso também é o americanismo ali concretizado, né? E, na década de 70, esse americanismo questionado, né? Então, isso que eu procurei, em certa medida, mostrar no doutorado, né? Eu não peguei uma categoria, eu não fechei assim, americanismo é isso, fascismo é isso, e eu fui procurando essas definições na história do Superman. Não, eu fui vendo a partir das histórias como isso estava construído, como estava presente, né? É o inverso, é você perceber a construção histórica nessas histórias, não fechar um conceito histórico e muitas vezes anacrônico e ficar classificando, né? Então, o Superman, ele representa o americanismo nesse sentido, né? Como valores, né? E aí tem um pouco da questão da fronteira, né? A experiência da fronteira que também forja a identidade nacional americana, que é você se forjar na fronteira. O que é se forjar na fronteira? A experiência da fronteira é que vai te fazer americano, é que vai te fazer comungar ali daqueles valores do sonho americano, etc. E como é que aparece isso? Através dos valores do Superman. Verdade, justiça e o American Way. Então, veja, verdade, justiça, quem que não quer? Isso é o Ian Gordon que fala, né? Que também fez um livro bem interessante sobre o Superman, né? Então, quem que não quer verdade e justiça? Mas tem a questão do American Way, que vai sendo modificada ali ao longo do tempo, né? Que foi isso que eu fui mostrando ali no doutorado. Interessante isso que você falou agora, Bruno. Verdade e justiça. Quando você faz uma busca rápida pelo personagem Superman no Google, a primeira coisa que você vai achar é o personagem. Aí você vai achar entre parênteses, né? Verdade e justiça. É o personagem que prega pela verdade e pela justiça. Eu estava fazendo uma pesquisa na internet sobre o Superman, algumas coisas, né? Lendo alguns textos de vocês lá dos quadrinheiros também. E eu fui pesquisar um pouco fora. E geralmente, se a gente vai pesquisar, aparece. Falando do personagem sobre a verdade e justiça. Sim. E eu achei interessante fazer essa construção do personagem Superman. Aí, essa questão que você falou de você trabalhar... Você não deixou amarrado, né? O que que é... Quando colocou o que que é o socialismo de um jeito, o fascismo e tal. No caso, então, seria você estudar o período histórico. Então, vamos supor, o Superman, eu vou estudar ele lá na década de 60. Eu vou ver os acontecimentos daquele período, da década de 60, e ver como o personagem foi construído com aquilo. E aí, quando eu pego o personagem da década de 80, ele vai ser construído de uma outra maneira. Da maneira com que estava acontecendo naquele período histórico da década de 80. Mais ou menos isso. Mais ou menos. O que eu quis dizer que é assim, às vezes, algumas pesquisas fazem o seguinte. Eu quero saber, quero ver o americanismo no Superman. Aí, o que que eu faço? O que que eu poderia ter feito? Eu fechava um conceito, eu fechava, americanismo é isso, fechava aqui, e eu ia vendo se cabia nessa caixinha ou não. E falar sim, ah, é, não é. Poderia ter feito assim. Não fiz, a partir das fontes, a partir da leitura dos quadrinhos, a partir dos elementos que se repetem, eu fui construindo essa noção historicamente com as fontes e remetendo aos debates da época. Então, eu construí historicamente esse conceito e fui vendo como ele foi mudando. Isso vale para a questão do americanismo e também para o fascismo, né, do Superman, que são os dois polos que eu trabalho na minha tese. E você tinha também comentado, né, a questão do filme, se ele era um personagem socialista ou não. O que que acontece? No começo da década, ali do século XX, né, década de 30, principalmente década de 20, mas ali também, durante o início ali do aparecimento do Superman, você tem, você tem, os historiadores, né, alguns historiadores acabam chamando aquela década, né, de década vermelha, né, para, digamos assim, para ilustrar o fato de que, a década de 30, né, como década vermelha, para ilustrar o fato de que as ideias socialistas, elas tinham bastante penetração na classe trabalhadora e nos Estados Unidos como um todo, né, então você tinha ideias interessantes ali socialistas que estavam, de certa forma, bastante em voga, né. O que não quer dizer, e eu não diria isso, eu não diria que o Superman é um herói socialista, porque, ok, são ideias, né, como você tem, por exemplo, ah, hoje em dia você pode dizer assim, a ideia das privatizações, é uma ideia neoliberal que ela está, ela está no campo social, do mesmo jeito que as ideias socialistas, estavam naquela época e tinham uma certa aceitação, né, eu acho que, né, a classe trabalhadora tem que se empoderar, melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, isso tudo, né, o que eu não quer dizer que o Superman seja um herói socialista, né, ah, então, botaria a foice e o martelo e é o Enelo, não, não é isso, né, mas você, isso, essa ideia, na verdade, o Grant Morrison, ele chegar a afirmar isso no Super God, né, que ele fala que é um herói socialista, né, eu não acho que seja, né, mas eu acho que é um herói da classe proletária, né, que defende a classe trabalhadora dos Estados Unidos, mas não chamaria, não diria que é um herói socialista, ao contrário, né, ele defende, assim, é aquela noção capitalista mesmo, mas é um capitalismo do New Deal, né, é um capitalismo, é um capitalismo keynesiano, você diz assim, olha, tem que ter plano de emprego, tem que ter direito pra todo mundo, tem que estar todo mundo ganhando bem, bem empregado, nesse sentido, é um New Dealer, ele não é um socialista. Esse foi mais um episódio do Takes do Nupac, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite pra assistir o vídeo completo no link abaixo. Quadrinhos de academia? é na UEMES, é no Nupac. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão. Valeu!